A Câmara aprovou a medida provisória 958, que dispensa a apresentação de documentos para empresas na hora de contratar ou renegociar empréstimos com os bancos públicos. O relator da proposta é o deputado Rubens Bueno, do Cidadania, do Paraná, e é com ele que a gente conversa agora, porque inclusive o texto aprovado foi na forma do relatório do deputado Rubens Bueno. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, foram várias alterações feitas aí no texto enviado pelo governo, né? Vamos falar um pouquinho dessas mudanças, deputado? Tem a questão de data que essa medida aí diz, né? Com relação a essa renegociação, contratação e renegociação de empréstimos, dispensando aí vários documentos, né? Vamos explicar um pouquinho, deputado, como é que ficou esse texto? Então, a medida provisória 958 é uma boa medida provisória, que vem facilitar, desburocratizar o acesso ao crédito de bancos públicos no país. Isso é um passo importantíssimo. Só que nós avançamos, ampliamos, e esse acordo foi muito bom para o comércio, para a indústria, para a agricultura, enfim, foi coisa boa. Então, nós ampliamos consideravelmente. Se você olhar, por exemplo, os prazos, a medida provisória falava em 30 de setembro. Nós ampliamos para 31 de dezembro, e isso fez com que mudasse completamente essa relação. E quais os documentos que não serão necessários neste período? São certidões trabalhistas, tributárias, eleitorais, enfim, são certidões normais para quem vai no banco pedindo financiamento, seja pessoa física ou jurídica. E como é que ficou a situação das micro e pequenas empresas com a aprovação do seu texto? Pois então, a micro e pequena empresa, ela tem que ter um diferencial, porque são 90% das empresas do Brasil. Empregam mais da metade do trabalhador com carteira no Brasil. Então, a micro e pequena empresa foi a que mais sofreu nessa pandemia, essa crise, a pandemia, levando à crise econômica, as micro e pequenas empresas, o micro empreendedor individual, foram os que mais sofreram. Daí ia dar um tempo a mais. Então, nós negociamos e conseguimos aprovar 180 dias a mais, além do prazo do estado de calamidade pública, que vence no dia 31 de dezembro. Ou seja, deputado, a medida provisória, então, só para a gente reforçar aqui, ela dispensa a apresentação de certos documentos, como o senhor falou aí, na hora de contratar ou renegociar empréstimos com bancos públicos. E eu queria que o senhor falasse a importância, deputado, dessa medida, de não fazer essas exigências para as empresas nesse momento de crise e agravada ainda pela pandemia do novo coronavírus. eu não tenho dúvida que vai salvar milhares e milhares de empregos e não tenho dúvida que vai salvar milhares e milhares de empresas e empregos junto para trabalhar, por quê? Pela economia, para retomar a economia. Se estamos vivendo uma crise, não há venda, há o fechamento do comércio atendendo a orientação da saúde pública, tudo isso tem que ser pensado no momento próprio e é excepcional esse momento. Daí é dar um tratamento excepcional para que isso também atenda às demandas daqueles que fazem a economia girar o tempo todo e agora está paralisado. Basta ver o número de desempregados que cresceu muito nos últimos meses. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, falando um pouquinho sobre a medida provisória 958 de 2020, essa proposta que foi aprovada pelo plenário da Câmara, lembrando, deputado, que agora a proposta segue para o Senado e a MP foi aprovada na forma do relatório do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Essa MP que dispensa a apresentação de documentos por empresas aí na hora de contratar ou renegociar empréstimos com bancos públicos. Agora, deputado, teve um ponto aí que exigiu um pouco mais de negociação, que foi a questão da taxa dos cartórios, né? Vamos falar um pouquinho desse ponto? Sim. Você sabe que um financiamento exige, mais da agricultura, exige o registro em cartório. E esse registro tem um custo absurdo, que não tem nenhum freio para isso. Claro que as taxas de emolumentos, elas são decididas pelas Assembleias Legislativas dos Estados, Poder Judiciário, né? Mas a Câmara colocou um freio nisso. Não eliminamos a taxa de emolumentos porque não pode. Mas, de qualquer maneira, colocamos um teto. E o teto é de 250 reais que nós colocamos agora, sabendo que se cobrava até mais de mil reais para o registro e outros tantos para dar baixa nesse registro. Então, não é possível que isso continuasse desta forma, sendo aí reféns de cartórios do Brasil que deveriam estar a serviço da população e não tirando parte daqueles que, resultado daqueles que trabalham e produzem no país. Deputado, também foi aprovada aí uma emenda que favorece também os produtores de leite? Sim, esta emenda, Jaciane, ela é do deputado Zé Silva, de Minas Gerais, sempre preocupado trabalhando pela agricultura. E ele propôs que os produtores de leite também entrem nesse mesmo sistema da medida provisória, dispensando documentos, seja trabalhista, seja fiscal, seja tributário, seja eleitoral. Qualquer um desses. E também dá a ele a oportunidade de conseguir o acesso ao crédito mediante a garantia do seu próprio rebanho, coisa que antes não era permitido. Então, os produtores de leite são aqueles pequenos no interior, mais distante, que fazem um grande trabalho, é aquele trabalho mais familiar e que nós temos que dar atenção e estar permanentemente antenados também com estes. Deputado, agora a proposta vai para o Senado, depende ainda da aprovação dos senadores, qual a expectativa aí para essa votação lá no Senado e que essa proposta seja sancionada também, né, deputado? Já que foi transformada aí nesse projeto de lei de conversão. Olha, primeiro é preciso dizer que foi muito trabalhoso, né, seja a Secretaria de Relações Institucionais do governo, seja o Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Banco Central, tivemos a Frente Parlamentar da Agricultura, a Confederação Nacional da Agricultura, nossa assessoria, consultoria, os deputados ajudando muito, né, líderes do governo, líderes de bancadas ajudaram muito na aprovação e chegar a esse consenso o mais adequado para atingirmos esse objetivo. E claro que da mesma forma, imagino que o Senado não fará objeção ao que nós aprovamos de interesse da sociedade brasileira. Até pela urgência da medida, né, deputado, a gente está aí já praticamente passando aí de cinco meses de pandemia, né, e a situação das empresas, quer dizer, essa medida aqui é mais uma proposta aí aprovada aí pelo Congresso, né, a gente espera que o Senado também faça essa aprovação, para ajudar a socorrer aí as empresas, as micro e pequenas empresas e tantos setores aí, como o senhor está falando, né, como o senhor explicou aí essa emenda também que beneficia os produtores de leite e desburocratiza, né, vamos dizer assim, facilita a vida das empresas na hora de conseguir um empréstimo, né? É, porque às vezes você tem necessidade, como pessoa física ou jurídica, de buscar um empréstimo para a sua atividade funcionar, para gerar emprego, a economia melhorar, etc. Aí, de repente, você chega no banco e tem uma série de documentos que, num período de pandemia, você não teve como pagar naquele período, em virtude da dificuldade que nós estamos vivendo. Daí, excepcionalmente, criar esta situação e, com isso, dar estas condições para que, de fato, isso aconteça. E é bom lembrar também que o prazo desta medida provisória já está vencendo, e vencendo ela cai, ela deixa de existir. Então, é bom que o Senado vote o quanto antes, para que aí dê ao presidente a oportunidade de examinar a sanção. Tá certo, deputado Rubens Bueno, a gente agradece mais uma vez a sua participação, as suas informações aqui, esclarecendo para a gente sobre esse texto aprovado, né? O senhor foi relator da medida provisória 958, aprovado aí pela Câmara. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer muito grande conversar com você. Nós conversamos com o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, relator da medida provisória 958, aprovada pela Câmara dos Deputados e que agora depende da aprovação do Senado. A gente fica por aqui e até a próxima.